Música A Umbro patrocinando o Interclasse do Riquinho Feliz demais com essa iniciativa Se liga, novos modelos aqui Acabaram de sair de fábrica Só material top E olha os bastidores Vamos pro jogo contra a equipe do Manuel e Cid E se liga na plateia Temos aqui a arquibacada cheia pra receber o jogo Pra visualizar, olha aí que da hora Todo mundo aí acompanhando Time adversário, vai jogar de amarelo Fala posicionado E é isso Confira os melhores momentos do jogo Vamos pra cima Tô com a nota Música 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 Vamos ver se eu vou conseguir voltar no segundo tempo, não sei se vai dar pra continuar, mas eu vou tentar voltar no segundo tempo agora, ver se eu consigo começar a jogar nesse final de jogo. Vivaザ e eu! Viva gifico! Voa Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL